E apesar de tradicional, a festa do ABC não é uma celebração comum. É uma festa carregada de muitas esperanças e expectativas da carreira dos filhos e alunos. Em solenidades como essas que revivemos a forma como a tradição e a preparação educacional para o futuro se entrelaçam de maneira única no espaço de aprendizado e construção. Crianças felizes, professores orgulhosos e famílias emocionadas. A escola SESI deputado Moraes Souza vivenciou no encerramento do ano letivo 2023 momento emocionante e repleto de significado. A solenidade de formatura das crianças do ABC. Um evento que vai além da celebração acadêmica, trazendo à tona a importância da conexão entre a manutenção das tradições e a preparação educacional para o futuro. A diretora Altair Marinho nos falou como a tradição se conecta com a preparação educacional para o futuro das crianças. Essa colação de doutores do ABC é um ritual de passagem e existe uma diferença muito grande da educação infantil para o fundamental 1. Então é necessário que eles introspectem essa ideia de que eles estão passando para uma nova fase. E também assim, trabalhar a autoestima, porque é um momento de festividade, é uma festa solene e eles já vão entendendo os vários momentos da vida, não só na escola como em sociedade. A escola SESI, ela trabalha com tripé, escola, família e conhecimento. Então assim, a gente trabalha muito envolvido, existe um envolvimento muito grande. Tudo que acontece na escola, a família participa, existe, vamos dizer assim, apesar da escola SESI ser uma escola grande, nós já temos 1.030 alunos, mas existe ainda essa relação muito grande de afetividade. Então os nossos alunos aqui, eles são conhecidos pelo nome, a gente conhece os pais, a maioria dos nossos colaboradores já tem muito tempo de escola. Então existe assim, essa grande família na escola SESI. E isso nos deixa muito felizes, porque dá mais credibilidade, mais segurança às famílias. A vice-presidente da Federação das Indústrias, Elisabeth Aguiar, também destacou como enxerga a conexão da FIEP com a rede SESI. É um apoio total, o sistema é integrado e há sempre uma ligação entre SESI, SENAI e FIEP. E os doutores do ABC é uma alegria muito grande, porque forma muitas crianças, trazemos para cá uma festa, para que eles se sintam homenageados, para ter a noção do como é importante, né, essa realização do doutores do ABC e a família também, que fica muito feliz, muito agradecida, por todo o apoio, por toda a educação, por todo o carinho que o sistema tem para com essas crianças e também com os pais. A solenidade de formatura do ABC, da escola SESI, deputado Moraes Souza, não apenas celebra a conclusão de uma etapa, mas destaca a importância de manter vivas as tradições, enquanto prepara os pequenos para os desafios que o futuro reserva. Uma noite de emoção, aprendizado e promessas para o amanhã. Uma noite de emoção, aprendizado e promessas para o amanhã.